Por volta dos 4 meses já podemos utilizar este tipo de ginásios. Este é bastante completo, ele fecha assim, pode ser colocado o bebê aqui deitado com o arco ou sem o arco, pode ser usado deste lado ou deste lado. Deste lado aqui podemos inclusive trabalhar as formas geométricas e as cores, aqui podemos brincar com o bebê aos diferentes momentos do dia, o momento da papo, o momento do descanso, o momento do banho, o momento da brincadeira e podemos utilizar este ginásio para o bebê estando deitado conseguir eventualmente começar a inclinar-se para os lados e até a começar a fazer a inclinação. Para além disto, podemos estimular nomeadamente os pezinhos com água morna, e corantes alimentares, alguma relva natural ou então arranjarmos este tipo de coisinhas para os pezinhos serem estimulados em termos sensoriais. Podemos usar estes mordedores, já que os bebês começam nesta altura também a dar sinal de dentinhos, para além de que vão levar tudo à boca como é normal, mas este mordedor tem a particularidade de ajudar o bebê também a tentar agarrar a argolinha, mas temos estas argolinhas aqui mais estreitinhas para estimular esta parte também. Com um simples rolo de cozinha podemos forrá-lo e podemos conversar ao ouvido do nosso bebê, contando historinhas. Para além destes brinquedinhos, o que é que nós temos mais? Temos os saquinhos de estimulação sensorial que têm sons, têm as tirinhas que eles tanto adoram, e tecidos diferentes de um lado e do outro, sendo sempre de alto contraste. As luzes e as sombras também vão estimular a visão do bebê, por isso nós podemos fazer aquelas sombrinhas dos animais e projetar numa parede bem escurinha que o seu bebê vai adorar. Ou então utilizar brinquedos de luz, como sejam este, por exemplo, que transmite esta luz e faz estes efeitos que os bebês adoram e ajudam a acalmar, por exemplo, antes de uma soneca. E já sabe, ouçam os vossos bebês e sejam felizes!